Que legal né? De novo as pessoas voltam às ruas. Um pedágio foi realizado nesse sábado, foi para arrecadar aí fundos para a Unacom. Juliano Montoya tem as informações e os detalhes, acompanhe. A ação foi realizada durante toda a manhã de sábado nos semáforos da Rua Uruguai, rua Rubens de Almeida, na Avenida 7 de Setembro e também na Avenida Vereadora Abraão João Francisco. Os alunos da Univale, do Instituto Crescer, fizeram pedágio e distribuíram aos motoristas o selo Você Já Fez o Bem Hoje? Tema da campanha de mobilização em prol da unidade de alta complexidade oncológica, a Unacom, do Hospital e Maternidade Marieta Konder-Burnhausen. A intenção então do grupo, objetivo nosso, do núcleo Nós Podemos Itajaí, é de ampliar o serviço nosso de oncologia do Hospital Marieta. A nossa demanda diária, mensal, é muito grande e o nosso espaço está muito restrito. Então nós nos unimos no grupo, são várias entidades e resolvemos então estar fazendo esse pedágio hoje em prol do Hospital Marieta, em prol do Unacom. A Unacom atende pacientes do Sistema Único de Saúde da região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a Anfri, e realizam uma média de 1.600 consultas e mais 700 procedimentos de quimioterapia e hormonioterapia por mês, além de exames ambulatoriais e cirurgias. A unidade faz parte do Hospital Marieta desde 2008. Eu acho que, infelizmente, é uma doença que às vezes em cada família, às vezes, tem uma situação dessa. E é uma doença que realmente precisa de cuidados especiais. Nós precisamos de um espaço maior para o pessoal fazer a quimioterapia, os consultores maiores. Nós temos que trazer também para Itajaí, que nós não temos, o serviço de radioterapia que o pessoal faz em Blumenau, Florianópolis. Então, realmente, esse serviço é urgente. Nós não temos assim como esperar muito tempo. Representantes de vários setores organizados de Itajaí integram o comitê Nós Podemos Itajaí, que atua no planejamento e execução de várias ações, como o pedágio, que atendem os objetivos de desenvolvimento sustentável encabeçado pela Organização das Nações Unidas. Muitas pessoas ainda desconhecem o trabalho do comitê, mas, diante do combate à doença, fizeram questão de ajudar. Sim, as pessoas estão ajudando bastante. É importante também para ajudar as pessoas que estão precisando e estão com câncer, alguma coisa, e beneficia todo mundo. Você está sentindo que as pessoas do pedágio colaboram bem? Elas entendem? Ou tem gente ainda que não entende muito? Sim, tem pessoas que ainda fecham o vidro, só passam reto, mas tem bastante pessoa contribuindo ainda. Estamos contribuindo bastante para ajudar essa entidade. Aqui em Itajaí é muito legal que eles sempre fazem hospedagens, né? E a gente sempre que pode, a gente tem, a gente ajuda sim. Eu acho que é bem importante. Muito importante. É uma iniciativa muito linda do pessoal que está fazendo o pedágio, né? De vocês que estão fazendo a cobertura também. E é importante quem passa aqui não esquecer de ajudar também. É um começo. É lógico que nós não vamos conseguir ampliar, né? Como é o nosso desejo, com o valor do pedágio. Mas eu acho que assim, é um primeiro passo de outras ações que nós pretendemos estar fazendo. Muito bom, muito bom mesmo. E bom dia.